Eliane sempre foi apaixonada por bicicleta. Eu andava na bicicleta do meu pai com a perna por dentro do cano. E amava andar de bicicleta. Eu me lembro eu criança descendo a rua, sem asfalto, e correndo de bicicleta porque aquilo é liberdade, é liberdade. Bicicleta é liberdade. E não é que a paixão virou profissão. Aos 60 anos, Eliane faz entrega com a bike. O plano inicial era virar motorista de aplicativo. Até que ela soube dessa nova modalidade de entrega. Entrega de comida de bicicleta. Falei, então é isso que eu quero. Aí eu não fui trabalhar de carro, não vou trabalhar de carro. Comecei a trabalhar de bicicleta e é isso que eu quero fazer. É tudo muito simples. O pedido é feito pelo aplicativo. Ela aceita, pega a encomenda e sai para a entrega. Rotina que ela faz pelo menos 10 vezes ao dia. Cada entregador pedala em média 30 quilômetros por dia. A corrida, no mínimo, R$ 4,90. Esse valor pode ser incrementado por uma série de motivos. Aí no final do mês é possível tirar uma boa grana. Vamos lá? José Augusto é coordenador de operações de um dos aplicativos que existem no mercado. Ele explica os fatores que podem incrementar o valor da corrida. Dependendo da distância, ela vai aumentando esse preço. Também não só a distância. O dia, o clima, pode ser chuva ou então um horário de madrugada. Vai aumentando sim essa base. Para se cadastrar é fácil. Só entrar na página do aplicativo na internet. Por se tratar de bike, o raio de entregas é limitado a 3 quilômetros. E a novidade é que hoje é possível comprar de tudo. Não só comida. Entregamos supermercados, farmácias, conveniências. E também tem o critério de qualquer coisa. Onde você escolhe o estabelecimento e escolhe o que você quer comprar. Já tem seis meses que Eliane topou o desafio. E está satisfeita. Não tem gasto com combustível. E ainda faz o que mais gosta. Pedalar. Um dos melhores empregos que eu já tive na minha vida é essa liberdade que trabalhar de bicicleta, entregando comida, ainda recebendo por isso e cuidando da minha saúde e fazendo principalmente as minhas atividades que eu preciso fazer todos os dias.